Boa tarde, boa tarde, pessoal. Já é uma hora da tarde, isso, 13 horas, pessoal. Pessoal, eu tô aqui agora na cidade patriarca, isso, do Anoaleste, da capital paulista, pessoal. Eu tô na rua, pessoal, Cachoeira Paulista, tá? Feira aqui, pessoal, é dia de sábado, tá? Da Cachoeira Paulista, Feira do Patriarca, nesse dia de hoje, pessoal. Vamos comigo conhecer mais uma Feira Livre nesse dia de hoje, tá, pessoal? Tá ali a placa, Feira Livre, tá? Tá aqui do Patriarca, rua Cachoeira Paulista, tá? E é isso aí, pessoal. Quero abraçar a cada um aqui do meu canal, Iria Aldo Zidoro, nesse dia de hoje, tá? E um ótimo sábado de aleluia pra vocês e um bom domingo de Páscoa amanhã, tá, pessoal? Nesse dia de hoje. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Um grande abraço, um ótimo final de semana, feriado. Obrigado, viu, senhora? Deus abençoe. Ela me formou aqui no nome da feira, tá, pessoal? Aqui é a Cidade Patriarca. Aqui embaixo, aqui, pessoal, é o metrô Patriarca, tá? Aqui na Rádio Leste, tá? E é isso aí, vamos pra mais um vídeo pro nosso canal, nesse dia de hoje. Ele é Aldo Zidoro, tá? Olha a banca do nosso amigo aqui, ó. Tá bonita, recheada aqui, ó. De flores, tá? Plantas, tá? Show de bola. Linda, 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 linda a banca dele aqui, ó. Tá? E é isso aí, é. Feira livre aqui do Patriarca, tá? De sábado, tá? Rua aqui é Cachoeira Paulista, tá, pessoal? Show de bola nesse dia de hoje. Vamos divulgar o trabalho dos nossos amigos esperantes. Nesse dia de hoje, tá? Queira aqui tá boa, pessoal. Tá bastante cooperada. Tá bastante cooperada. Nos dias de hoje. Que Deus me abençoe a vida. Nosso vendedor, pô. Tudo bem, meu querido? Nosso vendedor. É o YouTube, tudo bem? É o YouTube. Opa, tudo bem? Como que é o seu nome? Olá, pessoal. Bom dia. Vamos trabalhar, vamos comprar. Aquilo ali é o Pedrinho, ali, ó. Sensacional. É o Pedrinho, né? É o gerente, é o gentil. E como que é o seu nome? Eu? É o Jaspion. É o Jaspion, pessoal. Mas não é daquele episódio lá, o Jaspion, não, né? É, mas é de lá mesmo. É de lá mesmo, né? Olha aí, pessoal. Esse é o Jaspion. Jaspion. Jaspion, chama o pessoal pra feira aí, Jaspion. Hã? Chama o pessoal pra feira. Vem, pessoal, pra feira. Vem, pessoal. Olha aí, pessoal. Já me encontrei aqui com o Jaspion nesse dia de hoje, tá? É o YouTube. É o YouTube. Tudo bem? Como que é o seu nome, pion? Meu? É. Roberto Arnaldo. É o Roberto Arnaldo. Arnaldo. É. Ô, Roberto, ó. Esse aqui é o canal lá, Iria Aldo Zidoro, tá? Dá uma força pra nós, se inscrevendo lá, tá? Valeu, ó. Roberto, ó. Valeu, Roberto. Obrigado, viu? É o meu primeiro vídeo nessa feira aqui, mas nós temos quase... Nós estamos chegando aos 900 vídeos já na Feira Livre aqui na nossa capital, Paulo e Jornaleste, tá bom? Valeu, obrigado, viu? Jasper. Que labrante, Jasper. Valeu, obrigado pela interação. Falou, meu querido? Deus abençoe vocês, tá tudo de bom. É isso aí, pessoal. Vamos andar, vamos divulgar o trabalho do nosso amigo aqui na Feira Livre aqui do Patriarca. Nesse dia de hoje é assim, pessoal, ó. Que Deus venha abençoar a vida dos nossos amigos, tá? Feirante, guerreiro, acorda cedo, tá, pessoal? É isso aí, pessoal. Merece o nosso prestígio nesse dia de hoje, tá? E o respeito, tá, pessoal, do consumidor, tá? Porque acorda cedo, pessoal, a feira aqui é assim, ó. Show de bola. Feira Livre aqui do Patriarca, pessoal. Dia de sábado, hoje é sabadão, sábado de aleluia, pessoal. E aí, meu querido, tudo bem? Os abençoados da vida, viu? Olha, pessoal, o tamanho do abacaxi do nosso amigo aqui, olha. Show de bola, olha. 10 reais o abacaxi, pérola dele. É YouTube, filho, tudo bem? YouTube da onde? É, YouTube, Erialdo Isidoro, olha, Isidoro. Vou te dar até um cartãozinho pra você escrever lá, ó. E dar uma força pra nós aí. Como que é o teu nome, querido? Meu nome é Gustavo. É o Gustavo, pessoal. Aqui eu tô com o Gustavo aqui nesse dia de hoje, sabadão, ó. Sábado de aleluia nesse dia de hoje. Aqui da feira do Patriarca. Gustavo, aquele abraço, obrigado pela interação. Deus te abençoe, boas vendas aí, bom descanso. E amanhã, bom domingo de Pásco pra vocês, tá? Falou, meu querido. Eu abençoe vocês, é isso aí, pessoal. O produto deles aqui, ó, lindão, ó. Show de bola, pessoal. E o melão dele aqui, ó, 20 reais o melãozão aqui, ó. Melancia, 20 reais. Melancia aqui, ó. Ó, esse aqui também tem de 10, pessoal. É show de bola, ó. Olha o tamanho desse melão deles aqui, ó. Show de bola, pessoal. E aqui a laranja, pessoal. Laranja gigante, pessoal. Lá de Itu. Olha o tamanho dessas laranjas, pessoal. Ó, 20 reais é a dúzia da laranja deles aqui, pessoal. A fruta deles aqui é diferenciada, pessoal. É uma fruta grande, viu, pessoal? Diferenciada, ó. Show de bola. Olha o tamanho dessas aqui. Olha o tamanho dessas laranjas deles aqui, pessoal. Show de bola, pessoal. Diferenciada é a fruta de vocês, hein? Parabéns, viu? É grande, ó. Olha o tamanho dessa laranja. Olha, pessoal. E vem até aqui com a... Vem até com a polinha aqui, ó. Eita, parece que foi tirado do pé hoje. Olha aí, ó. Que maravilha, meu povo. Olha. Show de bola. Gustavo, aquele abraço, viu? Nós todos. Deus te abençoe, filho. É isso aí, gente. Vamos andar, vamos divulgar o trabalho do nosso amigo aqui na fila livre aqui da cidade Pateaca, Cachoeira Paulista, pessoal. E banana tem aqui ainda, viu, pessoal? Banana, 6 reais a dúzia, banana nanica, tá? 6 reais a banana nanica, 5 reais a banana prata, tá, pessoal? É, tá acabando a banana, pessoal. Mas ainda tem banana aqui nesse dia de hoje. Tudo bom, meu querido? Tudo bem com o senhor? Bom dia. O senhor tá bem? Tudo. Graças a Deus. Deus abençoe. O que é que o senhor tá dando pra nós aí? Eu vou fazer propaganda. Papagana de quê? Apartamento. De apartamento, ó aí, pessoal. Então, nosso amigo tá fazendo a papagana de apartamento. É YouTube, tudo bem? Canal do YouTube. Você pode aparecer? Quer fazer a papagana? Divulgar, não? Ele tá chorando? Vou levar ele, mas não precisa. Não precisa, não, né? Vamos deixar a abençoe. Como que é o seu nome? Avelino. 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 Aquilo abraço, Deus abençoe. Bom domingo de paz pro senhor, tá? Bom trabalho aí, viu, seu Avelino? Seu Avelino tá fazendo a papagana aqui, pessoal. Tá de apartamento, tá, pessoal? Nesse dia de hoje, ó. Ele tá ali, ó. Tá? Show de bola. Ele é corretor, tá? De imóvel, tá? E é isso aí, pessoal. Vamos andar, vamos divulgar o trabalho dos nossos amigos. Aqui na Feira Livre aqui do Patriarca. Nesse dia de hoje, pessoal. A feira tá assim, pessoal, ó. Desse jeito, assim, ó. Pouca gente. Muita gente viajou, tá, pessoal? Pegou o feriadão prolongado. E aí, meu querido, tudo bem, filho? Deus abençoe aí, viu? Muita gente pegou o feriadão aí, ó. Prolongado. E, ó, deu no pé. Foi pra praia. Foi pra praia e desfrutou um pouquinho aí, ó. E aí, senhor, tudo bem, meu querido? Você tá bem? Tudo bem, sábio. Firme na rocha aí? É o homem da mandioca mole. É. É tuz que diz. Deus abençoe tua vida, meu querido. É isso aí, pessoal. A Feira Livre aqui é assim, ó. Show de bola, ó. Tá um pouco, pessoal, é... Tá um pouco... É vazia essa feira. Tá um pouco vazia. Mas o produto tá aqui, ó. O produto é bom e de qualidade aqui, ó. Da feira hoje, ó. Tá? Aqui vai por essa rua aqui, ó. Por esse sentido aqui. E depois volta por lá, tá? E, às vezes, já estão aqui, ó. Pra pregar na vassoura aí, já, ó. Show de bola. É, pessoal. É a Feira Livre é assim, pessoal. Tá, pessoal. A Feira... É calma essa feira, viu? Calma. Sossegada essa feira, viu? Ninguém grita. Tá? Ninguém é sossegada, pessoal. Olha a laranja, nossa amiga aqui, ó. R$10,00 a dúzia. Laranja pera. Show de bola, ó. Isso. A mexerica dele aqui, pessoal, ó. Tá R$12,00 a dúzia da mexerica dele, ó. R$12,00. Docinho, tá? É, pessoal. E a Feira Livre aqui é assim, ó, pessoal. Feira sossegada, pessoal. Aqui do Patriarca, ó. De sabadão, ó. Tá? Bem sossegada, ó. Aqui é o final da feira, ó. Tem aquelas barracas ali, ó. Barraca de pastel. Tem pilho ali, ó. Tem uma praça aqui muito bonita, aqui, ó. Cheia de árvore, né, ó. Show de bola, pessoal, ó. A estação do metrô tá aqui embaixo, aqui, ó. Tá aqui pra baixo, a estação. Mas essa aqui também você sai nela, né, ó. Da estação. E é isso aí, pessoal. É a Feira Livre aqui do Patriarca, é assim, ó. Abraçar cada um inscrito no meu canal. Quero mandar um abraço aí pro irmão Raimundo, seu Raimundo, meu irmão, em Cristo Jesus. Pai do Senhor, irmão Raimundo. Deus abençoe a tua vida, viu, nesse dia de hoje. Olha eu aqui, Raimundo. E é isso aí, pessoal, ó. Feirinha bem tranquila, calma, ó. Legumes aqui, verdura. Show de bola, pessoal. É aqui bem calmo, bem tranquilo, ó. Tá? Olha, pessoal, ó. Oito reais, ó. A metade do abóbora aqui, ó. Show de bola, viu, pessoal. É legumes, é fruta, verdura, tudo junto aqui, ó. Pimenta de cheiro, seis reais. Cem gramas da pimenta aqui, ó. Nosso amigo, ó. Seis reais, ó. E aqui é assim, pessoal. A feira aqui tá bem tranquila, bem sossegada, ó. Tem essa praçona aqui, linda aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Show de bola. Aqui tira estresse, ó. Show, né, ó. Muito bonita essa praça, bem sossegada, ó. Maravilha, né. É, pessoal, a rua aqui é Cachoeira Paulista, tá. Feira livre aqui, pessoal, do Patriarca, tá. Show de bola, né. Feirinha pequena, não é grande essa feira, tá. Não é grande não, tá. Olha, ó. Três espigas de milho por cinco reais, tá, ó. Sete por dez, tá. Show de bola, pessoal. É isso aí, ó. Guerreiros aqui, ó. Nossos amigos, ó. Três reais aqui é o pacote aqui, ó. Da... Da macaxeira dele aqui, ou seja, mandioca, né. Cinco reais a bacia aqui, ó. Do limão, ó. Cinco reais, pessoal. É a bacia aqui do legumes aqui do nosso amigo aqui, ó. Cinco reais, tá, pessoal. Uma pela outra aqui, ó. Cinco reais, pessoal. Show de bola. Tá bonito o legumes dele, ó. Saudável, tá, ó. Limpinho. Show de bola. Que vai, meu querido? Eu te abençoo, viu? É. Essa é a feira livre aqui do patriarca, pessoal, olha. Show de bola, né, ó. Dez reais, tá, bacia. Show de bola, olha. É, pessoal, o legume dele aqui tá bonitão, olha. Olha que lindo. Olha, o pimentão dele bonito. Olha. Olha, até isso aqui é cabaça, ó. Mas aqui se come, viu? Ó, amigão, como que é o nome desse aqui mesmo? Caxi. É o Caxi, pessoal, ó. Esse é o Caxi. Vamos ver. Esse aqui é o Caxi, pessoal, ó. Olha, ó. Dez reais, ó. O Caxi. O Caxi, show de bola, né? O nosso amigo já tá demontando aqui a barraca dele aqui, ó. Já vendeu tudo, pessoal. Ó, um barulho aqui me assustei. Olha aí, pessoal, ó. É o tomate, pessoal. Isso. Tomate cereja, tá vendo, ó. Tomate cereja, tomate morando, que fala, né, ó. Dois reais, cem gramas, tá, pessoal? E aqui tem tomate com força, tá? Aqui tem o tomate normal a nove reais um quilo, tá? Tá, pessoal? É, a feira aqui, ela é bem sossegada, bem tranquila, tá? E tem esse aqui, ó, de cinco reais, ó. Tá? E é isso aí, pessoal. Por acaso, tava passando aqui e avistei essa feira aqui. Por que não filmar pra vocês, tá? Pois é. Conhecendo aqui mais uma feira aqui do Patriarca, né? Cidade Patriarca, nesse dia de hoje, tá? Que Deus abençoe a vida dos nossos amigos, tá? Feirante, um abraço para cada um. JL Esfruta, aquele abraço. Miranda, aquele abraço. Seu querido, é... O Jefferson, o Jefferson tá lá no... Tá lá na... Lá no Bônio Fácil hoje, pessoal. Isso, o Jefferson. Aquele abraço pro meu amigo Jefferson. E é isso aí, pessoal. A feirinha aqui, ela é bem sossegada, bem tranquila, calma, ó. Tá vendo, ó? Show de bola, né? Tem essas árvores aqui, ó. Pra você ficar aí, ó. Tirar o estresse. Tirar o estresse. Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Show de bola, né? Abraço a cada um. Quero agradecer a cada um que é inscrito no nosso canal, nesse dia de hoje. E cada um venha se sentir abraçado pelo canal Erial Desidora, nesse dia de hoje, tá? Um grande abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. E vou finalizar esse vídeo aqui, tá? Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Grande abraço. Que o Senhor possa abençoar. Vim de cada um livrar e guardar nesse dia de hoje, tá? Grande abraço, pessoal. Deixa o seu like. Compartilhe. Nesse dia de hoje. Nos ajuda aí, pessoal. A crescer o nosso canal aí, nesse dia de hoje, tá? Em nome de Jesus, tá bom? Pois é. Eu comecei o vídeo ali e vou terminar ele bem aqui, pessoal. Tá? Só um pequeno, a pequena filmagem aqui. Mostrando pra vocês aqui a feira aqui do Patriarca, nesse dia de hoje. Cachoeira Paulista, o nome dessa rua aqui, ó. Ó. Linda, linda, linda essa praça. É um ótimo lugar pra ter feira, viu? Que pena que a minha movimentação aqui achei muito pouca, viu, pessoal? Muito pouca, viu? E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Um bom sábado e boa Páscoa para cada um de vocês nesse dia de hoje. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.